E é preciso ser gente grande pra saber que So Baby vai cuidar de mim, com todo o carinho que é preciso. Há mais de 30 anos, o Hospital So Baby se dedica aos cuidados de quem é mais importante em nossas vidas. Com atendimento exclusivamente pediátrico, o Hospital So Baby conta com emergência 24 horas e consultórios. Servidor público estadual tem cobertura total. Agora com nova equipe sob nova direção. Hospital So Baby, cuidado que não tem tamanho. 753-604-1900 Sababy.com.br